O Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao aumento no fundo eleitoral. Com a votação, o Congresso mantém o repasse de 5 bilhões e 700 milhões de reais para o financiamento de campanhas políticas para as próximas eleições. Esse valor é quase o triplo dos recursos destinados nas últimas eleições em 2020, 2 bilhões e 100 milhões de reais. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, argumentou que o fundo é necessário, já que existe a proibição de empresas financiarem campanhas. É preciso dar meios para que aqueles mais desfavorecidos economicamente possam ter o mínimo de igualdade na disputa. Candidatos novos, candidatos de partidos menores, que têm dificuldade na arrecadação. Apesar da votação desta sexta-feira, o valor final do fundo ainda não é definitivo. A quantia vai ser decidida na votação do orçamento de 2022, prevista para a próxima semana. O líder do Partido Novo, deputado Paulo Ganime, do Rio de Janeiro, defendeu a manutenção do veto presidencial e pediu que a discussão do valor do fundo eleitoral seja feita apenas na lei de diretrizes orçamentárias. Seria absurdo, no momento de crise, de pandemia, que a gente aumente esse fundo eleitoral. Mas o Congresso poderia chegar num valor qualquer entre 900 milhões e infinito, mas que seja pelo menos um valor menor do que esse que está na lei de diretrizes orçamentárias. A aprovação do novo valor do fundo eleitoral foi apoiada por governistas e parlamentares da oposição. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.